Olá, bom dia! Vou fazer um vlog aqui do meu dia, acho que dois dias mais ou menos, pra vocês terem ideia da minha alimentação. Já são sete e pouca, já acordei, já tomei água. Eu sempre tomo água logo pela manhã, porque faz parte do meu ritual de hidratação matinal. Então, eu tomo água gelada, geralmente, você pode colocar um pouquinho de sal, você pode colocar limão, você pode colocar glutamina, outros sais minerais, ou, não sei, suas vitaminas, uma boa forma de acordar o seu corpo. Eu, geralmente, só tomo água gelada. Eu já tomei, não mostrei. E agora eu vou tomar um café puro, que eu sempre faço, e se a fome vier, eu vou comer, se não, eu vou treinar daqui a pouquinho. Eu tô aqui tomando meu café, trabalhando um pouquinho no computador, e esperando o ritual matinal fazer efeito. O que isso quer dizer? Quer dizer que sempre de manhã eu vou no banheiro fazer número dois. É estranho falar isso, mas é real. E o café, pra mim, ele é laxativo. Tem gente que não sente isso, mas tem gente que sente, como eu. Então, eu gosto de, de manhã, tomar minha água gelada, porque também ajuda os movimentos peristálticos. E depois, eu tomo meu café quente, sem açúcar, que também ajuda pra mim. Então, de manhã, eu já resolvo esse assunto, entendeu? Já deixo tudo resolvido. Mas, claro, que não é, também, certinho. Todo dia eu vou, mas a maior parte dos dias acontece certinho. São dez horas agora, eu tô com fome, mas eu vou malhar. Então, eu gosto de ir mais leve. E eu tô numa vibe de shakes. Então, vira e mexe, eu troco uma refeição, uma quase refeição, por um shake. Daí, eu uso ou proteína vegana, ou proteína animal mesmo. Ou em proteína, sabe? Ó, eu uso assim. Ou um ou outro. Depende do dia, depende da vibe, enfim. E eu sempre uso frutas congeladas. E bato o shake no mixer. Então, aqui, eu vou usar morango congelado. Aí, eu misturo sempre. Aqui, temos framboesa congelada. E aqui, eu tenho um pouco de banana congelada. A banana, não é sempre que eu uso. Nesse caso, eu vou usar só um terço. Aí, eu congelo. Não tá congelada. Acabei de colocar no freezer, porque eu comprei agora. E aí, ela é bom pra dar uma textura, sabe? Um smoothie mais, assim, mais potente do shake. E eu coloco também bastante, bastante gelo. É só bater tudo, tá? Não tem muito mistério. No caso, eu deixo o gelo assim, ó. Dá pra ver aqui? Porque é pra fazer volume. Sabe aquela mente? Tem que ter bastante, então. Aí, fica um gelo a mais. É, isso é estratégia. Mas, aí, no final, eu vou chupando ele. Aí, essa é a casa da pessoa que tem. A gente fica trabalhando. Tem coisas de filmagem em todos os lugares. Porque o Bruno também trabalha com isso, não é mesmo? E aí, agora, no caso, a gente fica o quê? Esperando ele pra academia. Não é mesmo? Já chamei 777 vezes. Mas ele ainda não está pronto o suficiente. Então, é isso. Música Música Olha aqui, gente. 10 minutinhos. E... 31. 31 andares. E são 100 calorias. Nosso bichinho, os calorias, ok? É um bichinho que tem 300. Então, restrição calórica é sempre necessária para o emagrecimento. E não é tão simples filmar caloria como você pensa. Uma passadinha básica, estratégica no supermercado. Quase todo dia eu venho no mercado que eu gosto. Mas não precisa, óbvio. Comprar vegetais. Eu gosto assim, ó. Já lavado. Porque é maravilhoso. Não precisa lavar, não precisa secar. Mas eu compro também essa. Sonho de vida? Sonho de vida. Nunca mais lavar salada. Mas eu como dos dois. Depende do dia. Depende do meu humor. A gente tá procurando um shoyu. Menos ruim. Porque todos têm soja. Soja não é legal. E esse daqui é o tradicional zão. Ai, não posso mostrar mais. É o tradicional zão. Gente, olha o tamanho da lista de ingredientes. É enorme. Tem açúcar, xarope de glicose. Um monte de coisa. Glutamato. Enfim, corante caramelo. E esse daqui é tudo orgânico, né? Água, soja orgânica, trigo orgânico e sal. Muito legal. Gostei desse. Vou levar esse. Ó, aqui as compras. Isso é um assa leve que eu uso pra botar na assadeira. Pra assar vegetais, frango, qualquer coisa. Folhas lavadas, né? Que meu sonho foi um. Iogurte. Esse iogurte aqui é ótimo. Que ele só tem os ingredientes dele. Deixa eu ver se eu acho que eu vou mostrar pra vocês. Aqui, ó. Ingredientes. Leite pasteurizado semidesnatado. Enzima lactase. Que ele é, teoricamente, sem lactose. Mas a gente já teve essa aula aqui. Tem um vídeo onde eu falo que não existe nada sem lactose. Mas esse tem enzima lactase que quebra a lactose. Não faz mal. E o fermento láctico. Que é pra ele transformar em iogurte. E ele tem 15 gramas de proteína. Então é muito bom. E é bem gostosinho. Esse daqui é com mel que o Bruno toma. Aqui o shoyu que eu mostrei pra vocês. Que é orgânico. Ovos orgânicos. Shimeji, que é um cogumelo orgânico. Abobrinha, coentro. Um chocolate orgânico que a gente comprou pra experimentar. 81%. Chuchu pra fazer um caldo. Cebola roxa. Cará. Tomatinho. Tilápia e frango. Foi isso que a gente comprou. Olha aí. Tava morrendo de fome. Aí fiz uns cogumelos salteados. Coloquei um pinguinho daquele shoyu que eu comprei. Ovos mexidos e só. Vou comer que eu tô morrendo de fome. E aí Foi isso. Fechou嗎? E aí Isso é muito grânico. Cato morrendo de fome. Esseこんな isola estão a gravar. Tava morrendo da fome. Tava morrendo de fome. Tava morrendo de fome. Tava morreu aí See? Tava morrendo de fome. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto